Galera, e olha só que máximo essa super novidade que chegou pra gente aqui na Lotoys Esse super T-Rex híbrido, gente, com incríveis 80cm, tá? Olha o meu tamanho perto dele, gente, isso porque eu tenho 1,83, tá? Muito máximo, né? Esse T-Rex foi desenvolvido, gente, pra ser mais rápido, mais inteligente e muito mais forte que o T-Rex normal Olha só esses detalhes, gente, esse vermelho aqui na boca, olha, esses dentes, essa mão, muito incrível E o mais legal de tudo é que ele tem 100% do corpo dele em vinil, tá, gente? Todo molinho, cauda articulada, braços, pernas, todo articulado também, muito incrível E olha só essa versão dele branca, gente, esse olhar muito tenebroso, o máximo, né, galera? Então, pra você que é fã, não perca tempo e venha pra Lotoys Que aqui você já sabe que é novidade todo dia